Bom, ele vai falar sobre o artigo 155, que o juiz vai fazer a valoração da prova produzida não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 155 a gente conhece de decor, né? Então o juiz não pode utilizar só os elementos do inquérito policial. E quando for liberado aí todo o pacote anticrime, a gente não sabe nunca quando vai ser julgado, mas quando for, o inquérito vai ter que ser excluído do processo, inclusive. Então ele não pode basear sua decisão exclusivamente nos elementos informativos. Esse é o artigo 155, que é muito utilizado para a gente. Ele também utiliza aqui o 157. São inadmissíveis no processo penal as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou ilegais. As provas delas derivadas, salvo quando não evidenciarem o nexo de causalidade entre um e outro. Ou seja, a teoria do fruto da árvore envenenada. Se eu tenho um fruto, a árvore está envenenada, todos os frutos também estariam. E aqui você tem a segunda teoria, que é se não houver nexo de causalidade, ou seja, o réu foi torturado para se encontrar uma droga. Essa prova é ilícita, ela não pode ser usada em nada derivado dela. Porém, se a droga foi encontrada não somente por conta dessa confissão, mas porque foi apreendida um telefone celular e lá estava a localização dessa droga, essa é uma outra prova que não tem nexo nenhum com a tortura que foi feita. Então, essa prova não seria ilícita. É essa ideia aqui desse ponto aqui do 157.